Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa